Bom, ainda sobre Maral, um projeto de contação de histórias que alcançou cerca de 2 mil crianças na cidade foi selecionado para participar de um seminário internacional que vai acontecer no mês que vem em São Paulo. A ideia, que percorreu todas as escolas do município, nasceu na Biblioteca Pública de Maral, um ambiente que agora serve de estímulo para atrair ainda mais leitores. E olha só, apenas duas bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul foram selecionadas para participar desse seminário. Você gostou das histórias contadas pela Emília que chegaram até a tua escola? Eu gostei, mas eu não consegui ler, mas a prof contou uma parte e hoje a gente vai terminar o livro lá na escola. Ah, eu adorei. A gente aprende um monte de coisas também. Claro, porque conhecer um pouco mais a história de Monteiro Lobato, um pouco mais do que já passava na ilusão, é sempre muito melhor. Ela é uma boneca sapeca e faladeira feita de pano, que resolveu sair das páginas dos livros do escritor Monteiro Lobato para visitar 19 escolas municipais, estaduais e particulares da cidade de Maral. Emília, Emília! Emília, Emília! 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 Com os personagens, eu acho que a gente consegue fazer com que eles sejam leitores mais assíduos. A ideia, que vai ter continuidade no próximo ano, nasceu dentro da Biblioteca de Maral, professor Francisco Jatir Pastre. A proposta de levar literatura e de aproximar leitores desse espaço deu tão certo que o projeto criado pela professora Marley, que faz a personagem Emília, foi selecionado para o 6º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, Biblioteca Viva. Apenas duas bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul foram escolhidas para participar desse encontro, que vai acontecer no início de dezembro, em São Paulo. Maral está se destacando nacionalmente, o projeto Histórias da Emília foi selecionado, eu escrevi o projeto e recebemos a notícia de que ele seria apresentado em São Paulo, no 6º Seminário Internacional. Ficamos felizes com a notícia. E a essência do projeto também é atrair a criança para dentro da biblioteca. É isso que tem que ser, né? A leitura, na verdade, tem que ser atraída, né? Não adianta a gente só devolver e retirar livros, não é a função nossa. Eu já vim aqui, meu pai já trabalhou aqui, e eu já vim aqui com a escola, já vi várias histórias aqui. Você gosta de ler? Gosto, adoro. Eu gosto, eu adoro vir ler aqui. Sempre retiro bons livros. A obra de Monteiro Lobato é apenas um exemplo das mais de 13 mil obras que fazem parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal. O espaço existe desde 1969. São 53 anos de história atendendo leitores. Os leitores, na verdade, a gente busca, busca incentivo para que eles venham. O que eles precisam? Da identidade e de um comprovante de residência para se associar. Não tem taxa nenhuma, nenhuma taxa para eles vir aqui. Então, é só vir, se associar e retirar os livros. Pode ficar quantos dias com o livro? 15 dias eles ficam, podem levar dois livros e ainda podem renovar, dependendo da obra, se for maior. Tem muita capacidade, livros muitos ótimos que eu estava até olhando aqui. Bom, basicamente, é o que precisamos. Eles estão encantados com o que eles encontraram aqui. Claro que alguns já conheciam a biblioteca, já têm a carteirinha, já retiram seus livros, mas nem todos. Eles estão aí explorando os vários ambientes, lendo algumas obras que eles conheciam, outras eles estão tendo contato agora e realmente comprovando que a leitura é maravilhosa. Paulistana Iris está temporariamente em Maral e a biblioteca trouxe a ela uma dimensão diferente e bonita desse espaço escrito de conhecimento. Na verdade, lá em São Paulo, eu nunca vi uma biblioteca ou um livro, só se for para vender mesmo. Por causa que aí, quando eu vim para cá, foi a primeira vez. A primeira vez que eu via os livros aqui, todo empilhado, eu pensei que era um filme, alguma coisa assim. Porque eu nunca tinha visto uma biblioteca de verdade. E o que você está achando dessa de Maral? Eu acho que é a melhor do mundo, na verdade. Maravilhoso. Todos deviam vir para cá, na verdade, né? Mas quase ninguém se importa. Foram bem criativos de pensar em uma biblioteca para as crianças também, né? Maravilhoso. 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 Maravilhoso.